Nós tomamos conhecimento de um decreto executivo número 74 barra 24 publicado no portal de imprensa nacional ou seja, da imprensa nacional no dia 16 de março de 2024 que altera a denominação e os símbolos da Igreja Universal do Reino de Deus sem que a direção da Igreja fosse conectada, ou seja, tomasse conhecimento Não tivemos conhecimento, não nos foi notificado Nós não tivemos conhecimento Então nós estamos aqui para poder saber através do Ministro da Cultura e através do Diretor do Inar de facto de que se deve esse decreto Porque o mesmo decreto diz que a direção da Igreja reuniu no dia, acredito, no dia 8 de fevereiro Até onde vai os meus conhecimentos, eu como líder não reuni no dia 8 de março ou seja, de fevereiro Então pretendemos saber quem é essa direção que reuniu no dia 8 de fevereiro e porque é desse decreto que nós tomamos conhecimento a partir das redes sociais Não fomos recebidos pelo Ministro porque dizem que o Ministro não se encontra aqui no edifício não se encontra no Ministério Então pediram para aguardar E nisso nós insistimos que pretendemos mesmo falar com o Ministro Não saímos daqui sem falar com o Ministro Caso não sejam atendidos, quais poderão ser os próximos passos? Não, os próximos passos nós já colocamos em comunicado que nós vamos fazer uma vigília aqui de fronte ao Ministério Nós não estamos aqui para criar confusões nem arruaças Nós não estamos aqui para poder reclamar os nossos direitos Por quê? Porque houve um acordo de conciliação entre ambas as partes tanto a ala angolana como a ala brasileira O outro lado simplesmente não cumpriu com os pontos, as cáusulas que se encontram no mesmo acordo Eles forçaram uma assembleia no dia 14 de janeiro que é uma assembleia totalmente ilegal que é uma assembleia que os estatutos não dizem que o foro da assembleia deve ser feita na eleição do novo líder através dos membros, mas sim os membros do clero Então houve muitas ilegalidades Nós entramos em contato com o Ministério da Cultura, o Ministério da Justiça o diretor do Inar, mostrando que o outro lado, ou seja, o lado brasileiro estava a cometer vários erros não respeitando os acordos e nós ficamos surpresos como é que esse decreto sai até o decreto praticamente A única coisa que o decreto faz menção aqui e que nos deixa de facto mesmo revoltado é de dizer que há uma direção que no dia 8 de fevereiro reuniu e é dali onde saiu então a liberação para poder então mudar o nome da instituição e como também a sigla da mesma instituição Nosso, como angolano, nós temos que reclamar os nossos direitos A corrupção não está acima das instituições Os homens não estão acima das instituições Embora que Angola é diferente Os homens estão acima das instituições Mas nós sabemos que o seu presidente da república a sua bandeira que ele levantou desde os seus anos de mandato foi lutar contra a corrupção Assusta-nos ver autoridade, ou seja, ministros que fazem parte do mesmo governo a demonstrar esse ato Estão a demonstrar esse ato Porque a liderança da igreja todo mundo sabe há documentos que nós somos os legítimos Então como é possível como é possível fazer um decreto porque esse decreto praticamente podemos ver que está a favor do outro lado porque nós nos reunimos em dia 8 de fevereiro Então há alguma coisa aqui que não está bem